Fala pessoal, eu sou o GuiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta com o nosso querido salve, salve, Build Battle o buildão da galera para mais um episódio e os temas de hoje, galera, foram mágico e abóbora eu espero que vocês curtam minhas construções e lembrando, você que curte o Build Battle, quer mais Build Battle no canal não esqueça de deixar o seu joinha aí debaixo do vídeo e se embora então lá para as construções de hoje, galera galera, o tema é mago que tema legal, galera, vamos fazer um maguinho aqui lê maguinho vamos lá eu vou fazer ele com uma cartola e tudo, tipo assim segurando uma cartola no caso, né vamos lá, vamos fazer aquele de terno, né porque magos sempre estão de terno um garbo e elegância aqui acho que tá bom beleza e cara, eu não sei se eu cubro aqui atrás pode ser vamos já ser assim, ó assim, aí, rapaz tá legal assim, vai vamos lá, galera a gente vai colocar aqui o rosto dele de uma vez só para adiantar já beleza aí agora a gente põe o cabelo nele porque ele vai estar sem a cartola dele eu vou colocar a cartola dele na mão, entendeu beleza aqui, a gente tá indo até bem rápido, né, pessoal tamo bem, tamo bem achei engraçado que já me falaram que isso aqui parecia um tumor porque coloca um tumor na cabeça dos meus personagens isso aqui, pessoal é só um tupetinho para dar volume no cabelo dele, entendeu colocar uns olhos nele e aqui a gente põe na verdade, eu acho que eu vou mudar a posição do banner vou deixar assim, por enquanto aí eu ponho aqui assim um, dois, três, quatro não precisa disso tudo não, né aqui e aqui eu ponho assim, ó um, dois, três, quatro não, os braços são de tamanho diferente, galera não tem tanto problema assim não aqui a gente vai fazer a varinha dele beleza, ele tá segurando a varinha dele na mão tá agora a gente faz a cartola dele que eu vou diminuir um pouco o braço dele pra ficar proporcional precisa de uma cartola bem rápida, galera acho que assim tá bom, né tá proporcional tá de boa, vai vamos lá fazendo o nosso maguito beleza, a cartola dele tá aí é agora, galera que ele tenta fazer um coelho, velho a gente saiu da cartola dele, entendeu fica legal aqui, ó opa cai aí, olha só que bonitinho, galera tá ficando legal, vai tá ficando muito legal, galera e agora a gente põe um olhinho nele vamos lá temos dois minutos ainda tá tudo sob controle, galera e aqui a gente ah, eu queria botar um narizinho nele, pessoal hum rosa mesmo, sabe aqui, ó você peraí, pessoal ai, que maldição sai, sai, sai tudo bugue esse estranho, pessoal você tenta pegar aqui, ó olha lá não vai, não vai, velho não vai mais ai, cara isso é difícil, viu olha lá não dá pegar essa outra cor aqui cara, que bugado, velho eu juro que eu tento entender por que que é assim mas desisto agora a gente pega o banner a gente vai colocar o olho dele pra lá olha isso agora sim, pessoal agora vai parecer que ele tá olhando direito na direção da cartola tá vendo isso aí, pessoal tá pronto deixa eu ver se isso aqui ficaria legal peraí não, ficou muito esquisito pessoal, não ficou legal acho que eu vou botar tentar fazer uma gravata borboleta nele do seguinte jeito na verdade não vai ser borboleta não vou botar só uma gravata vermelha assim, ó aí fica parecendo que pelo menos ele tem uma gravata, sabe não, cara eu queria pegar esse nariz, velho agora eu consegui alguém me explica isso que eu não entendi nada mas enfim, galera agora deu e nosso mago tá pronto, pessoal eu posso adicionar algum detalhe? sei lá poderia botar uma luva aqui, ó branco aqui assim e branco aqui, ó ah, já sei partículas, partículas partículas Fireworks Park opa como tivesse saindo mesmo a mágica, olha só uh aí ficou legal, galera eu gostei muito não tem mais nada pra fazer mesmo não, pessoal vou deixar assim mesmo tá aí o nosso mago, pessoal o nosso mago não perdão o nosso mágico, né tem a diferença entre mago e mágico, né vamos lá, pessoal vamos para a votação tá, eu entendi mas muito básico, né, pessoal muito básico, cara isso aqui ainda tá em 2D muito basicão, cara não dá pra entender que é um kit de mágica vamos ver quantos participantes tem aqui não tem muitos, não tem hum beleza ah, o cara fez um mago cara, esse mago ficou legal mas não é mágico ele ficou muito bom, cara mas isso não é um mágico é um mago é mago ou é mágico? não, não, não esse aqui ficou bom, hein esse aqui ficou bom, hein olha só o coelhinho que legal, velho parece de pelúcia mas ó o bigodão nele que que é isso? isso aqui era pra ser um mago? cara eu não tô vendo o tema tá muito bem feito essa roupa aqui tá sensacional eu só não tô vendo o tema nele que que é isso aqui? ah, é uma bola de cristal é, eu vou dar um good mágico mexe com bola de cristal? não é não isso é uma feiticeira sei lá sei lá cara, eu gostei muito desse eu vou dar um épico eu vou dar um épico nesse aqui eu gostei de verdade, cara ficou muito bom mesmo simples, mas muito bom esse aqui eu vou dar um good esse aqui eu vou dar um good também ficou muito bom isso aí pessoal pegamos primeiro lugar com o nosso mágico não é mago com coelhinho bacanudo é, valeu pessoal então, conseguimos o primeiro lugar galera, o tema é abóbora nó vamos lá, né vamos fazer uma abóbora aqui tá vamos colocar uma abóbora aqui no chão que isso vai me ajudar tá, beleza mas antes eu não quero fazer uma pixel art de abóbora eu queria fazer uma parada um pouco diferente será que eu consigo fazer? deixa eu puxar mais pra cá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove não vou diminuir aqui pra sete só entender porquê um, dois, três, quatro, cinco beleza como é que eu consigo fazer a parada a tempo? tá vendo? eu tô fazendo ela menorzinha eu tô fazendo tipo assim abóbora da vida real, sabe? ou seja, não é quadrada ai, ai mas é isso mesmo que eu quero fazer, galera eu não sei se vai ficar muito legal não vou ser sincero com vocês, pessoal porque, tipo assim eu não quero fazer nada também muito elaborado senão eu não vou dar tempo de terminar de construir, entendeu? tem que ser uma parada que eu consiga terminar deixa eu ver fazer o seguinte aumentar mais e já fecha vai ser bem basicona essa minha abóbora, viu, pessoal? vamos lá deixa eu ver acho que tá bom assim e agora a gente já tampa, tá? nossa abóbora isso vai dar a gente mais ou menos dois minutos, eu acho pra fazer o resto das decorações se tudo der certo vamos lá vou tentar fazer uma abóbora de Halloween tá, pessoal? vou tentar torçam por mim aí torçam pelo menino Jess cara, eu ainda vou fazer isso aqui vamos lá beleza 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 tá, tá aí agora a gente vem e quebra aqui cara, vai levar mais tempo que eu imaginava ferrou ferrou só queria dar uma arredondada nela, sabe? deixa ela menos quadrada isso aqui vai fazer isso levar um tempo vamos lá, vamos lá, vamos lá, Jess vai beleza, beleza, beleza tá bom, tá bom, tá bom bora, bora, bora pessoal, agora a gente faz o cabinho dela eu vou fazer com um cabo de madeira, cara e botar um slab em volta ah, cadê o slab? eu peguei o slab aqui não, ficou muito feio, cara beleza, vou deixar assim ai, meu Deus do céu ai, meu Deus do céu vai, vai, vai pega o preto preto, 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 preto nossa, mano eu queria colocar por dentro, galera beleza meu Deus meu Deus, tá esquisito demais isso aqui tá feio, né, pessoal cara, isso aqui não tá legal, pessoal vou deixar assim mesmo e aqui eu vou botar o narizinho nela nossa, véio não tem espaço pra nada meu Deus cara, não ficou de todo ruim, não é o que deu pra fazer a tempo não, galera, é preto, preto eu tô tentando editar isso aqui, pessoal de alguma forma beleza cara, eu vou deixar assim, pessoal infelizmente não vai dar pra fazer nada mais que isso, não plot time plot time três da manhã porque é dark nossa, minha abóbora não ficou legal, pessoal quer dizer, não ficou ruim mas, sei lá ah, não sei não sei vamos ver a abóbora da galera vai que o meu fica mais legal ah, para, mano isso aqui não tem nem formato de abóbora isso aqui tá parecendo quase a laranja com um desenho de abóbora ai, já lembro vem gente comentando em tudo não, até que não acho que não eu acho que não vamos lá, pessoal vamos lá, votação não ficou legal não, vou dar pulp também não, cara vou dar ok não ficou legal isso aqui, né, pessoal não tá não tá parecendo uma abóbora cara, eu não gosto desse pessoal que faz questão de comentar em todos cara, esse aqui ficou muito bom ficou good o olho não ficou tão legal, não achei que os olhos do meu ficaram mais legais mas essa parte aqui em cima ficou bem bonitinho é, vou dar um good vou dar um good eu gostei da ideia dele colocar blocos cabeças que são amizadas pretas aqui como eu dizia, pessoal eu não gosto desse pessoal que fica comentando avaliando todas as construções ali nos comentários tá falando nossa, essa construção tá ruim essa aqui tá mais ou menos eu vou dar só um ok pra essa porque tava ficando legal mas não terminou, né não, isso aqui não ficou legal cara, isso aqui não tá parecendo nenhuma abóbora, pessoal não ficou bom, não vamos ver próximo o cara tenta fazer uma abóbora em formato de creeper é isso eu vou dar um ok vai, eu tô sendo gente boa cara eu tô sendo muito gente boa não, eu ia dar um poop pessoal porque teve um outro lá que merecia e esse aqui também merecia ó, esse aqui ficou bom hein cara, eu entendi o que ele fez eu vou dar um good que eu achei criativo ele tirou a parte de cima e colocou do lado criativo, cara criativo não, isso aqui tá péssimo, né pessoal isso aqui é um poop, cara não, isso aqui nem é uma abóbora parece é uma casa de abóbora não tá legal, cara não ficou bom mesmo isso aqui é abóbora kawaii, cara eu vou dar um good, vai eu vou dar um good abóbora kawaii ai, ai isso aqui era pra ser uma torta de abóbora é o que? não não ficou bom não ficou bom abóbora simples ok ok bem simplesona quadradona mesmo estilo Minecraft hein, o cara com uma plaquinha escrita ali, pessoal eu não ligo ai meu Deus eu sou tão rebelde eu tô dando um super poop mesmo pessoal pelo amor de Deus, né conseguimos, pessoal caramba, a gente foi muito bem, cara nossa, nossa abóbora chutou bundas isso aí, pessoal então que bom que a gente ganhou ficou bem legal eu não gostei muito da minha cara aqui mas ficou legal no todo ficou legal em comparação com o do resto pessoal também eu gostei então é isso aí, pessoal ganhamos mais um primeiro lugar então foi isso, galera nós pegamos dois primeiros lugares isso foi bem legal eu adoro quando isso acontece eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera não esqueça de deixar o seu like aí que é muito importante se você também puder favoritar e compartilhar esse vídeo agradeceria bastante porque isso ajuda muito na divulgação do canal e é isso aí, pessoal você que ainda não é inscrito no meu canal cara, se inscreve pra não perder nenhum vídeo, beleza? então é isso, pessoal até a próxima falou-se e fui! um grande abraço, galera um grande abraço, galera